Estamos aqui para convidar a todos para a AgroBrasilha Digital, que será realizada de 6 a 10 de julho. Será um grande evento, 100% digital e 100% gratuita, com inúmeros atrativos, como palestras, lives com personalidade do agronegócio e também a conexão entre o nosso visitante, o nosso produtor rural, com os nossos expositores. Não percam, de 6 a 10 de julho, a Copa Def e a AgroBrasilha agradecem!